As atividades que fazem parte da rotina são importantes para o cérebro. Claro, aquilo que está automatizado e no piloto automático não exige nenhum esforço mental. E o cérebro economia energia e isso é muito bom. No entanto, é fundamental manter a mente em atividades que proporcione estranhamento ao cérebro para que os neurônios sejam estimulados em áreas adormecidas e assim se mantenham vivos. A gente se queixa tanto dos lapsos de memória, viu o filme e não lembra o nome, leu o livro e não consegue lembrar o autor. O que está acontecendo é que está tudo muito certinho nas caixinhas. E essas caixinhas foram construídas lá atrás. E o filme que você viu, ou eu vi, foi ontem. Então o nosso cérebro não está turbinado. É como quando a gente não faz exercício físico e diante de qualquer esforço quase morre de cansaço. Eu sei que você já ouviu essa história antes. Esse tem sido o assunto do momento, não só aqui na nossa coluna, mas em jornais, revistas, na internet. Está todo mundo falando sobre a necessidade de se exercitar o cérebro. Só que já vi é diferente de já sei. Saber e não fazer é ainda não saber. Então vamos lá, mais uma chance para a gente experimentar exercícios que melhorem a nossa memória. Assista a um filme e explique a trama com o máximo de detalhes a alguém que não tenha visto e que nem vai assistir. Combine isso com o seu amigo e diga que isso é um exercício. Assim, você conta um filme para ele e ele te conta outro. Faça mentalmente as contas do supermercado e compare depois com a nota fiscal. Se você já faz isso, que bom, mas isso não é ginástica então. Então experimente fazer a sequência da nota fiscal sem errar de trás para frente e aí depois você me conte se foi simples. Isso é ginástica cerebral.